Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Mais uma faxina Daquela pequena série que eu comecei aqui no canal, né? Faxinando por cômodo Eu comecei com o quarto E agora eu vou faxinar pesado aqui na cozinha Vou mostrar tudo pra vocês Espero muito que vocês gostem Se você gostar, não esquece do gostei, isso é muito importante Deixe também aqui embaixo nos comentários o que você achou Que eu vou amar saber Um super beijo e bora pro vídeo Todos os tapetes eu já lavei ontem Tá no sol secando Pra eu poder colocar na cozinha tudo limpinho, cheirosinho Já tirei também a cortina da pia Deixei sem cortina Vou dar uma organizada ali embaixo Na verdade eu vou organizar tudo, gente Vou limpar teia de aranha, tudo que tiver pra limpar A pia não tem tanto prato pra lavar Só tem garrafa pra encher Prato pra guardar Aqui em cima também vou limpar o fogão Como eu sempre faço Enfim, gente, como é só em um cômodo A faxina hoje vai ser pesadona Vou mostrar pra vocês Vou lavar também a porta do banheiro Porque faz parte da cozinha E ela tá um pouco fubenta Vou limpar também a porta da cozinha Deixar limpinho Vou organizar esse armário Ali em cima não tem tanta coisa Então eu vou dar uma organizada também Enfim, vou limpar tudo Então eu vou dar uma organizada também a porta do banheiro Gente, só eu mesmo, viu? Fui limpar a luz, ó Desencaixou o fio Agora estamos sem energia Porque eu precisei desligar tudo Pra o Nicola de poder ajeitar ali, ó Cuidado aí, vamos Pronto, amores Já vasculhei a casa Já limpei também as paredes E agora eu vou começar a limpar no armário Eu acho que eu vou abrir e tirar tudo de dentro Porque aí depois eu fico só pra aspirar o chão Já depois que tudo estiver limpo E também lavar a cozinha, né? Que eu vou lavar a cozinha hoje Agora eu vou limpar em cima com a vassoura, né? Varrer em cima do armário Pra tirar toda a poeira Porque eu sei que ali tem muita poeira E depois eu vou dar uma limpada geral Aqui no armário Eu vou mostrar pra vocês Não tirei nada ainda daqui da parte de baixo do armário Porque primeiro eu vou limpar em cima Pra depois limpar embaixo Tchau, tchau Gente, esse pano que eu tô passando aqui no armário Ele tá úmido e tal Úmido não, ele tá bem molhadinho Eu molhei ele e tô passando aqui Porque tem sujeirinha aqui Já tá grudada Aí precisa tirar Só que com pano úmido fica mais fácil, né? Porque amolece a sujeira e tira Só que assim que eu passar esse pano úmido Eu já vou vir enxugando rápido, né? Porque esses armários assim Esses materiais não podem ter muito contato Com muita frieza Agora o paninho seco pra poder enxugar Onde eu passei o pano molhado E limpa muito Passando o pano úmido limpa muito Pronto, amores Já limpei todo o armário Como vocês viram aí Tá tudo bem limpinho Agora eu vou vir passando lustra móveis Pra poder organizar as coisas no lugar Tchau 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 Então, amor, depois de ter espalhado o lustro móveis, agora eu vou vir com um paninho seco pra limpar, pra dar brilho. Da outra vez eu dei papel toalha, só que dessa vez eu vou usar o paninho pra vocês verem que também dá certo. Então, meus amores, terminei aqui o armário, ó, deixei ali bem organizadozinho, tá num brilho incrível, gente, incrível o meu armário. Organizei dentro, que também tá bem organizadozinho. E agora eu vou cuidar aqui no recheio da cozinha e vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo alguma coisa. Música Já limpei o fogão, tá bem limpinho, ó, brilhando. Limpei também a geladeira em cima e do lado, passei um pano, não vou limpar dentro porque não tá suja, tá, gente, eu limpei. Então ela não tá suja não, por dentro, tá bem limpinha já. Já coloquei as cadeiras em cima da mesa, já limpei a mesa, já limpei as cadeiras também, vocês viram aí. E agora só falta o que, gente? É tirar aqueles pratos da pia pra lavar alguns e outros é panela que tava em cima do fogão. E arrumar também ali embaixo meus produtos de limpeza. Vou aproveitar pra tirar tudo e colocar em cima da pia pra poder, quando for aspirar, não atrapalhar. E depois eu vou lavar a cozinha, aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Música Música Então, gente, já aspirei a casa, agora eu vou lavar, vou aproveitar também pra lavar os azulejos da cozinha, só até onde eu alcançar. E onde não der mais, eu vou passar o pano, mas eu vou filmar tudo pra vocês. E é isso, né, gente? Pelo menos só falta isso. Graças a Deus, só falta agora mesmo lavar a casa, aliás, lavar a cozinha, lavar os azulejos da cozinha e colocar tudo no lugar de novo. Mas, não de mais, já fiz tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Falta um pouquinho agora pra gente terminar e bora lá, né, que o meu celular tá ficando sem espaço. Música 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 Pronto, amores, já vim com água limpa pra tirar o excesso do sabão da água sanitária. Já passei no piso todo e também já passei na cerâmica da parede. Já tirei todo o sabão e agora eu vou vim com água limpa de novo. E um pouco de desinfetante pra poder dar cheirinho na casa. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então, amores, terminei. Finalmente, minha cozinha está um brinco maravilhosa, bem cheirosinha e tudo bem limpinho, né, gente? Como eu já falei, faxinando um cômodo só você consegue dar bastante atenção e deixar tudo perfeito. Eu amei muito, tá bem cheirosinha, bem limpinha. Eu espero muito também que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né, gente? Não esquece do gostei. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada. Deixe também aqui embaixo nos comentários o que você achou, que eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. E, gente, próxima faxina pesada aqui do canal vai ser na sala. Tô faxinando por cômodo, como eu já falei pra vocês. Então, o próximo cômodo agora vai ser a sala. Depois vai ser o quartinho da frente, que é o quartinho da bagunça, né, gente? Provavelmente eu vou filmar também pra vocês quando eu formar ele. Mas é isso. Eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos que eu tô trazendo pra vocês aqui no canal. Sobre faxinar por cômodo. Se você estiver gostando, deixa aqui também embaixo nos comentários que eu vou amar saber, porque aí eu vou me animar pra trazer mais. E é isso. E é isso.